O setor está um pontapé inicial hoje nas nossas conquistas. O que eu ganhei está no meu currículo. Cada um de vocês aqui ganhou, está no currículo. Agora, o que eu vou ganhar vai para o currículo. Não vai para o currículo, vai para o currículo. Então, eu quero ver esse time começar a ganhar, a partir de agora, o que vem pela frente. O para trás esquece. O para trás já ficou confirmado. Agora, eu quero um time determinado com a cara do Palmeiras. Palmeiras joga a bola. Palmeiras é uma academia que vai passar para o adversário. Mas o Palmeiras é um time de pulhão, de macho. E não tem medo. Vai para dentro do adversário. Nós estamos jogando no campo do adversário Vitória, estreando. Nós viemos aqui para ganhar. Viemos aqui para empatar ou para perder. Nós viemos aqui para ganhar porque nós queremos ser campeão. Vamos jogar na cara do adversário. A humildade com personalidade. Humildade de saber que joga aqui. Personalidade de Palmeiras. Jogando aonde jogar, porra. Então, eu quero ver um grande jogo hoje. Está certo, rapaziada? Vamos! Vamos! Foi difícil, hein? Vamos lá!